Olá, sejam bem-vindos a SDPTV. Hoje recebo em estúdio dois representantes da Associação Cabo Verdeana. Juntos vamos revelar tudo sobre as maravilhosas ilhas de Cabo Verde. A emissão começa com uma reportagem. A música de Cabo Verde é sobretudo poliofónica, ou seja, a melodia desenvolve-se sobre uma base formada por uma sucessão de acordes. Contrasta assim com a música da África Ocidental, que se caracteriza por uma superposição de contrapontos. São poucos os géneros que são monofónicos, batuque, tabanca, colá e outras melopeias. Mas mesmo assim, com o advento de instrumentos elétricos e o interesse de músicos novos em fazer surgir certos géneros musicais, esses géneros têm sido reinterpretados numa forma polifónica. As escalas musicais empregadas são com escalas musicais europeias. A morna, a coladeira, a mazurka ou o lundum, por exemplo, usam frequentemente escalas cromáticas. O FUNANÁ, em contrapartida, usa frequentemente escalas diatónicas. As linhas melódicas variam muito, e alguns autores dizem de um modo bastante impressionístico que a melodia lembra as montanhas e as ondas do mar. Existem poucos registros acerca da evolução da música em Cabo Verde. Sendo a música um veículo de expressão que se manifestou naturalmente no ser humano, seria natural de desesperar que as populações que povoaram Cabo Verde, africanos e europeus, levassem consigo as suas tradições musicais. Mas sobre o exato momento em que se deu um processo de mexigenação musical, nada se sabe. Depois da independência, houve um ressurgir destes géneros musicais, mas também novas experiências têm sido feitas, conferindo a música Cabo Verdeana, características diferentes das que teve até hoje. Hoje, é isso que vamos descobrir aqui na sua STP TV. Olá, sejam bem-vindos à STP TV. Muito obrigada pela vossa presença aqui para falarmos um pouco e conhecermos este projeto, que é a Associação Cabo Verdeana. Começo por perguntar, há quanto tempo esta associação já foi fundada? Boa tarde, em primeiro lugar, e em representação da Associação Cabo Verdeana de Lisboa, gostaria de enviar um abraço caloroso, um abraço de morabeza a todos os cabo-verdianos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Eu, antes de responder a sua questão, eu queria que nós fizéssemos uma viagem à gênese da Associação Cabo Verdeana, isto é, à sua fundação. A Associação Cabo Verdeana está no mesmo espaço, digamos, no Duque de Palmeira, número 2, desde os finais dos anos 60. Remontámos o primeiro movimento, digamos, organizado dos cabo-verdianos na sua diáspora, nasceu na Duque de Palmeira com a Casa de Cabo Verde. Então, aí temos um manancial de informações e, digamos, da história dentro daquela casa e respira-se história. E nós só estamos a dar continuidade, digamos, aos nossos antecessores. Dito isto, este grande peso e responsabilidade em que carregamos, digamos, todos os dias, é que nos dá força e alento para ir trabalharmos. Estamos há, sensivelmente, três anos na direção da Associação Cabo Verdeana. É o nosso segundo mandato, cada mandato são dois anos. Estamos no segundo mandato. Como eu disse, nós começámos com a tal reflexão, que é o seguinte, não destruímos, não vamos destruir tudo o que os nossos antecessores fizeram, com muito trabalho, de uma forma árdua, para passarmos o tempo todo o nosso mandato a construir o que destruímos. Coisas boas fizeram, naturalmente, essas coisas boas foram aproveitadas. Coisas menos boas conseguimos dar aquele toque e, digamos, trazer e adaptar as novas realidades. Porque nós sabemos também que é um facto que nos finais dos anos 60, a exigência da imigração era uma coisa. Nós temos uma classe migratória em que vinha, basicamente, para trabalhar na construção civil. É verdade. Hoje temos uma migração circular. Exatamente. Há altos quadros, mestrandos, doutorandos, interação com outras diásporas. Portanto, a exigência é outra. Temos é que refletir e também que o movimento associativo consiga acompanhar essas dinâmicas migratórias. O que se passa hoje em Portugal, Portugal hoje já é um país só de imigrantes. Exato. É imigrantes. Portugal já está a preocupar com a sua diáspora. Tem que procurar e dar respostas em concreto ao retorno da sua diáspora e à sua socialização e à sua integração no país de origem, nesse caso, que é Portugal. Mas também eles têm que ver que a imigração hoje não é uma imigração de mão de obra e desqualificada. Hoje há outra exigência. Por isso que eu acho que temos é que adaptar e ter sempre a mente aberta que aprendemos diariamente nessa interação constante com várias realidades, esse cosmopolita, digamos, da cidade de Lisboa, em que nos anima e que tentamos dar respostas com quadros também valiosos que temos na nossa direção. A Associação adapta-se aos seus imigrantes, portanto, a quem ela representa. O Emílio está na parte da comunicação. Como é que tem sido este percurso? É um percurso interessante e necessário. Nós sabemos a importância da comunicação versus informação. e a comunidade caboverdiana e não só toda a comunidade emigrada, sobretudo, está ansiosa de informação interna e informação externa, ou seja, do país de origem, sobretudo, caboverdiano, que é muito ligado ao país de origem. E trabalhar esta componente e informação dentro da comunidade pressupõe um conhecimento global da comunidade na sua gênese e também a sua inclusão no país de origem, no país de acolhimento. E, dito isto, nós passaríamos para uma fase mais importante que é uma comunicação na vertical, ou seja, trabalhar em rede. é necessário que as comunidades organizadas, as associações, trabalhem em rede para ter um melhor aproveitamento nas várias ações, porque o mesmo projeto que se pode fazer na Associação Caboverdiana, este projeto pode ser muito bem distribuído por várias associações noutras partes de Portugal. Mas, para isso, é preciso haver uma comunicação, uma linha de orientação e, sobretudo, o mais importante aqui é que trabalhar com um objetivo e esse objetivo comum passa claramente pela informação, porque, tendo informação, nós saberemos como trabalhar as várias questões que afetam a comunidade de Caboverdiana. Tínhamos uma rádio a funcionar, que fala, sobretudo, de Caboverde e não só da comunidade imigrante, além de ser transmitida em FM, também online, existem revistas, existem sites, mas, de uma forma aleatória, é necessário. É desperta a informação. É necessário haver uma congregação e essa congregação passa por trabalhar em rede. E as diversas associações comunicam entre si? Tem havido esta comunicação? Dificilmente. E é esse objetivo que agora nos une. Ou seja, é preciso haver uma estratégia própria e vontade também de outras associações para trabalharmos em plataforma. Uma plataforma única em que as informações estão lá e quem quiser vai. E não só para associações. Repara aqui, além da comunicação na vertical, tem que haver uma comunicação na horizontal. Ou seja, das associações para com as instituições, quer governamentais, quer financeiras. Porque hoje o mote das associações não é o mote de, como disse o doutor Mário, de 1960. Associações têm que estar auto-sustentadas para um melhor rendimento. Porque você se vai trabalhar até às 20 e depois ter um tempo para associação não tem responsabilidade. Você trabalha quando quer. Mas havendo condições, associações têm que criar condições, têm que inovar, não esperar por financiamentos, porque nós sabemos que hoje o financiamento está difícil. E para isso associações têm que ter uma linha de comunicação. E neste momento a associação consegue-se auto-sustentar? Não conseguimos, mas fazemos o melhor possível. Para isso a comunicação é importante porque você só aliás já visitou-nos e vê o que é que nós fazemos. E quando é assim, chegando a um projeto de associação às suas mãos, você analisa com um olhar diferente porque diz não, são credíveis e essa credibilidade custa construir. É um processo longo. E como é que tem funcionado a nível dos associados? Como é que funciona a associação? É o dilema do pagamento de cotas. Mas nós numa primeira fase preocupamos com dar a credibilidade à associação versus visibilidade junto às instituições e ter um leque muito diversificado de oferta que passa por vários departamentos que nós temos, departamento de desporto e jogos tradicionais, departamento da cultura, gabinete jurídico, apoio social e da secretaria e da casa do cidadão. Repara, aí qualquer cabo-verdiano da casa do cidadão quer tirar um documento e dirige as nossas instalações e tem a documentação honora, o certificado de registro criminal, o certificado de anexecimento, de óbito, por aí fora. Com uma grande vantagem, não vai para outros sítios onde perca meio-dia, um dia na fila. Nós temos a vantagem de ter o atendimento personalizado, no momento recebe a sua documentação e aí damos mais informações em termos de finalidade do documento, ser para recuperamento familiar, detagar no Cefo, conseguimos fazer aí um conjunto de, digamos, no mesmo sítio que tem resultados bastante, bastante positivos. Para a comunidade de facto é ótimo porque nós sabemos que as questões de tratar dos papéis e da legalização são sempre questões complicadíssimas aqui em Portugal. Pois. Depois nós temos o Salão de Convívio, temos os famosos almoços às terças e quintas, cada vez ainda bem mais procurado, com música ao vivo, digamos, é o único espaço no mundo em que se almoça e dança morna com o sol. É verdade, com aquele solinho a bater ali na janela e com uma vista maravilhosa sobre o esboa. Mas depois há, porque, segundo isto, isto, e são estatísticas, que está quase científico, é que o pessoal diz que conseguem produzir mais no período da tarde. Depois de uma cachupa, um vinho e um grogue, conseguem... Geralmente seria ao contrário, não é? É isso que estou a dizer, aumenta a taxa de produtividade. Portanto, recomenda-se. Temos muitos mas, pegando por aí, de facto, quando fui às tais quintas-feiras, aos almoços de quinta-feira, o que de facto me impressionou foi ver tanta gente em plena quinta-feira, no horário de almoço, a estarem, a irem almoçar, mas pessoas que estavam nos seus horários de trabalho. Portanto, estavam na hora de almoço e logo de seguida iam trabalhar. A música funciona até às duas e meia. E as pessoas vão almoçar, têm aquela folga do almoço e regressam ao trabalho. E uma questão mais importante do que o almoço e as quintas e terças, é que nós, a Associação Cabo Verdeana, já é uma promotora da cultura cabo-verdeana. Ou seja, se já lá foi, 98% que, não quero arriscar tanto, não são cabo-verdeanos. Exato, o museu cultural é diversificado. São pessoas que vão beber a cultura cabo-verdeana, vão à procura da cachupa, vão à procura da música cabo-verdeana, de conhecer Cabo Verde e nós, neste momento, já ultrapassámos o patamar de servir apenas à comunidade cabo-verdeana. Mesmo empresários e outras pessoas que querem visitar Cabo Verde, procuram-nos. Portanto, temos uma outra responsabilidade, não só com a comunidade cabo-verdeana, mas também transmitir o que é Cabo Verde. E é isso que a associação neste momento pretende fazer, que é mostrar a cultura de Cabo Verde ao mundo. Isso mesmo, mas, como a doutora me disse muito bem, 98% são de outras nacionalidades, mas nós temos também a preocupação de atingir a nossa comunidade. Temos um evento mensal em que é destinado aos sócios cabo-verdeanos e, engraçado, começou a ir sócios cabo-verdeanos, depois houve uma mistura também das pessoas que vão às terças e quintas. Portanto, como sabemos, na hora do almoço, o Cabo Verdeano está a trabalhar normalmente fora de Lisboa e tem essa dificuldade em estar nos almoços. Portanto, conseguimos criar um outro evento dedicado à nossa comunidade. São os primeiros sábados de cada mês. Portanto, fazemos aí um evento depois de um colóquio e conseguimos chegar aí. Eu estava a dizer dos vários departamentos que nós temos, além da Casa do Cidadão, temos o apoio jurídico, temos o apoio social, porque, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de crise, como estamos a atravessar, há uns que usam e utilizam a crise que é para criar entraves. Nós tiramos o S de crise e cria. Conseguimos criar oportunidades. e conseguimos criar oportunidades e com o pouco recurso que nós temos nos tempos que se correm, mas temos de pôr a imaginação a funcionar de certa forma em que conseguimos apoiar os artistas que passam dificuldades através de eventos, através do apelo à solidariedade da nossa comunidade, que é uma comunidade muito solidária. E nesta ordem temos um evento no dia 10 de abril na Junta de Freguesia, no auditório de Junta de Freguesia de Carnide, onde vamos apoiar o Adilson Gonçalves em Cabo Verdeano, o nosso considerador Cabo Verdeano, em que foi vítima de uma bala perdida em Cabo Verde e que perdeu uma vista no momento e veio prosseguir o tratamento em Portugal através de intervenção cirúrgica, decorrer o tratamento perdeu outra vista e ficou cego. Então, temos um advogado, vamos fazer um evento que é para o apoiar e, quer dizer, temos que estar bem com a nossa consciência. E na parte cultural, na parte cultural temos lançamentos temáticos de livros todas às sextas-feiras e preocupamos em dar oportunidades também não só aos grandes escritores, quer dizer, aos grandes escritores não dámos oportunidades, eles já criaram-se o percurso, mas aos jovens, aos jovens que estão a dar o primeiro passo na escrita. Participamos na Feira do Livro de Lisboa de 28 de maio a 14 de junho, onde vamos ter sessões de autógrafo, de poesia, mas o evento que temos mesmo a sair está no dia 28 de fevereiro, em que vai ser a abertura de um ciclo de colóquios, em que vai começar com o doutor Marinho e Pinto. Vai estar às 15 horas na associação com um tema que preocupa a nossa comunidade e depois vamos ter o tal jantar que sempre faz parte. Exato. Há sempre o complemento. O jantar com música ao vivo. No próximo mês de março, que é o mês sempre do mês da mulher, de cada mulher, vamos ter muitos eventos nesse mês, vamos ter depois Dia de África, Dia de África e vamos ter eventos em parceria com a Ucla, Conexão Lusófona e a Câmara Lisboa e vamos dedicar um dia com uma exposição e com a invocação da Dependatura da Morna ao Património Imaterial da Humanidade, onde vai ser, este evento vai ser apresentado pela nossa grande amiga associada, uma das fundadoras daquela casa, a doutora Celina Pereira, a cantora. Vamos ter o concurso de mornas ao fim à noite e um jantar com grandes com músicos que vão interpretar grandes compositores da Morna e no dia seguinte vamos aproveitar para lançar o Conceito de Branche e aquela que chupa no dia seguinte com o frito com o frito estou lembrando em alguns eventos não esqueceram também da homenagem ao Cachaz? Sim, a homenagem ao Cachaz do dia 29 de março do Bulemundo que foi um dos grandes ícones da música cabreana que lançou o Funaná num momento muito conturbado da cultura cabo-verdiana dia 25 de abril vamos ter um evento com a Miss cabo-verdiana que virá de Luxemburgo de Luxemburgo quer dizer há um tem um leque de eventos depois nosso espaço também repare nosso espaço nesse momento aqui é utilizado para com outras associações a plataforma da diáspora timorense e associações cabo-verdianas e aqui em Portugal em que cedemos sempre o espaço infelizmente gostaríamos de chegar a todo lado é quase impossível devido aos nossos eventos e impossível não conseguimos dar resultado agora a nossa preocupação como estamos aqui a conversar é a parte da comunicação que temos um jornalista que é o doutor Emílio Borges vamos ver como é que conseguimos dar visibilidade passar a mensagem passar a mensagem do que a comunidade faz o que o movimento associativo faz que há muitas coisas digamos de com grande esforço com 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 digamos de profundidade em que se faz em que não há cobertura mediática não há cobertura não há interesse porque há uma discriminação nessa vertente e essa é uma questão que de facto é muito interessante e já voltamos à conversa para falar sobre sobre essa parte porque de facto a parte da comunicação e cada vez mais é fundamental para que as pessoas não só conheçam os projetos como se associem a eles já voltamos à nossa conversa interrompe a conversa por um bom motivo descubra qual é na próxima reportagem Migrações e Direitos Sociais em Portugal as novas desigualdades em tempo de crise esta temática foi debatida num colóquio realizado na Fundação Calúcio Gulbenkian em Lisboa O tema tem a ver mesmo com as preocupações diárias desse novo modelo ou desse novo contexto que estamos a viver influenciados por essa crise que extravaga portanto a Europa e que Portugal não fica indiferente a isso Esta iniciativa da Federação das Associações Cabo Verdeanas em Portugal visou sobretudo debater os problemas dos imigrantes em Portugal São idênticos aos dos portugueses porque a crise afeta todos o desemprego afeta todos não escolhe nacionalidades mas que no caso dos imigrantes ela é bem mais acentuada porque nós não temos aqui uma retaguarda familiar estamos deslocados e há certos indicadores que nos faz sofrer por assim mais do que os portugueses Este colóquio juntou a mesma mesa representantes de várias associações de imigrantes sindicatos e entidades portuguesas Tivemos quatro painéis distribuídos com as várias entidades que estão ligadas à vida da imigração entidades oficiais ou oficiosas associações de imigrantes ou representações das comunidades de imigrantes e o objetivo desse debate era simplesmente falarmos sobre os assuntos que nos preocupam Eu gostaria que Santo Tomé também estivesse aqui representado como os outros também como Calverde Angola Ucrânia e mais apresentaram aqui por os seus problemas Foi um excelente trabalho da Federação porque tocou vários aspectos das migrações a habitação a segurança a governabilidade das migrações e segurança social Eu creio que eles estão de parabéns estamos todos de parabéns Há conclusões que ainda vão chegar e que depois serão alvo de trabalho posterior Eu creio que foi um excelente trabalho deles Para a deputada Celeste Correia do Partido Socialista os sucessivos governos de Portugal têm sabido lidar minimamente com a problemática da imigração O meu medo é que sob capa do combate ao terrorismo que nós possamos regredir nesse trabalho que tem sido feito É o meu medo e espero que esse meu medo não se concretize Até porque consta que o governo já tem um novo projeto de lei que consta algumas medidas mais restritivas sobretudo para a aquisição da nacionalidade portuguesa Exatamente Na última quinta-feira no Conselho de Ministros foi aprovado restrições à aquisição da nacionalidade por naturalidade por necessidade de combate ao terrorismo Eu acho bem que se combate ao terrorismo mas que não sirva de capa para restringir as conquistas dos imigrantes Promovido pela Federação das Organizações Cabo-Verdianas em Portugal este certame serviu para refletir sobre as dificuldades que os estrangeiros enfrentam sobretudo na conjuntura de crise O balanço foi positivo e deste colóquio sairá um caderno de recomendações Voltamos à conversa com os nossos convidados e de facto estávamos a falar desta questão importantíssima cada vez mais nos dias de hoje tendo em conta também as redes as redes sociais que é a parte da comunicação como é que tem sido e quais os próximos projetos e ambições em relação à parte da comunicação Em relação à comunicação e informação há muito que se diga inclusive já tivemos muitas discussões com colegas jornalistas inclusive em fóruns internacionais sobre a cobertura mediática da comunidade imigrante digo imigrante não comunidade caberdeana imigrante em Portugal muitas questões poderiam ser levantadas é um tema que podemos ter horas e horas a debater até na criminalidade a comunidade imigrante é falada em Portugal nos órgãos de comunicação social na maioria dos casos ligados à criminalidade o que é falto recordo-me ter convidado um grupo de jornalistas da associação de imprensa estrangeira da qual faço parte em Portugal a visitarmos Cova da Moura e saíram de lá com uma outra ideia daquilo que é de facto aquela localidade e aquilo que se diz na comunicação social muita gente muitos colegas meus nossos escrevem sem conhecer de facto a realidade das comunidades imigradas portanto é uma questão que merece a atenção de toda a comunidade imigrante e não só das autoridades portuguesas e também das autoridades dos países de origem dos imigrantes porque não se faz comunicação esperando só pelos meios dos jornalistas ou dos países de acolhimento que praticamente não têm interesse em financiar projetos para clarificar e dar visão visibilidade à comunidade imigrante nós temos desde reitores de universidade são descendentes de cabo-verdeanos começam na universidade nova diretores de hospitais em Portugal são cabo-verdeanos conheço muitos temos quadros em todos os lados mas a realidade quando se fala não se fala de bons exemplos e nós temos muitos bons exemplos também não é de esconder a criminalidade quando pode-se falar da criminalidade mas também mostrar o outro lado e há bem pouco tempo foi o caso da cova da mora que deu bastante polémica é verdade e de facto se fosse o contrário teria havido muito mais publicidade e teria aberto os jornais mostrar o outro lado porque existe uma estigmatização nas pessoas e um preconceito em relação a determinadas localidades onde residem imigrantes porque a comunicação social contribui e esta contribuição faz com que muitas vezes isto não é novidade nos relatórios do alto comissariado para a imigração consta em que basta procurar um trabalho dizer onde vives é suficiente para ser escolhido é um estigma social portanto é preciso um trabalho de comunicação e esse trabalho de comunicação passa também pelo país de origem em que quando nós temos um meio de comunicação por exemplo temos a STPTV é que o próprio país de origem ou seja São Tomé e Príncipe tem que ver neste projeto um projeto de promoção do país e apoiar quando digo São Tomé e Príncipe o governo de São Tomé e Príncipe quando digo isto porque nós estamos na STPTV digo em relação a qualquer órgão de comunicação social ligado a Cabo Verde no exterior porque hoje a informação é um direito constitucional se é um direito constitucional qualquer cidadão em qualquer parte do mundo onde ele estiver é cidadão daquele país é cidadão cabo-verdeano e tem direito a comunicação a informação e de que forma é que neste momento pretendem então dar a volta à situação nós estamos criando meios claro que não temos meios financeiros mas nós queremos fazer como um ditado um velho ditado como São Tomé ver para crer nós não queremos pedir nada a ninguém nós vamos mostrar a nossa capacidade e dizer nós temos isto e esperamos da vossa parte a contribuição nós estamos a desenvolver vários meios desde já temos um site vamos desenvolver outros mecanismos tínhamos uma rádio que é da comunidade de Cabo Verdeana a funcionar está suspensa por falta de financiamento já se criaram revistas já se criaram N órgãos mas que depois morrem por falta de apoio porquê? porque confunde-se política com política isso esse é um dos nossos grandes problemas não só de Cabo Verde mas um pouco por toda a África com política isso ou seja se tens um meio de comunicação dizem logo é ligado a A, B ou C não entendem que aquilo é um órgão de comunicação independente o outro aspecto importante conforme estava a dizer o Dr. Mário em relação à comunidade de Cabo Verdeana nós temos um objetivo muito claro e a Associação Cabo Verdeana na última revisão dos estatutos deixou de ser uma associação de Cabo Verdeanos hoje qualquer indivíduo de outra nacionalidade pode fazer parte pode ser sócio da Associação Cabo Verdeana porque muita gente é amiga de Cabo Verde temos muitos portugueses e não só de outras nacionalidades que viveram durante muitos anos em Cabo Verde temos muitos santomenses maioria da população caboverdeana não há risco mas a grande parte 40 a 60% são descendentes de Cabo Verdeanos e tem um apego e porquê que não podem ser sócios da Associação Cabo Verdeana hoje um santomense que é filho de um Cabo Verdeano quer documento dos pais ele não tem que mandar pedir ele chega na hora e tem na Associação Cabo Verdeana nós fazemos no momento não precisa de reconhecimento porque já é autorizado portanto esta informação é preciso passar também para outras comunidades porque às vezes uma pessoa quer tratar um documento e não sabe como pedir em São Tomé leva N meses mas ele tem a Associação Cabo Verdeana também que ajuda não só a comunidade de Cabo Verdeana outras comunidades tanto no processo de legalização como noutros processos e portanto o nosso projeto social apoiar os presos reclusos caboverdeanos neste momento o projeto está um pouco suspenso também por falta de meios financeiros mas trabalhamos com cadeias trabalhamos com bairros já fizemos roteiro nos bairros conhecer na profundidade problemas da comunidade e convidamos a embaixadora de Cabo Verde a ir connosco enquanto representante do governo conhecer não só aqueles que vão à embaixada mas ir à localidade porque uma coisa é nós vermos as pessoas na rua no nosso gabinete outra coisa é nós vermos como as pessoas vivem é outra realidade e essa realidade implica ter pelo menos um veículo de comunicação e voltando à questão cultural o que nós vemos nas diversas sociedades não só nos nossos pis africanos mas nas diversas sociedades é que a parte cultural é sempre um pouco a parte mais abandonada no vosso caso há uma grande aposta na cultura tanto a nível da música da literatura da escultura da pintura enfim das várias artes já descobriram que de facto cultura pode ser também economia e potenciar a economia há dúvida era impreduável não mencionar que também vamos fazer Miss Cabo Verdeana em Portugal e com a parceria com o apoio entre vários alimentos da Gorete Pina que é uma santo imensa estilista minha colega de universidade que já teve que ficar connosco também se não fizesse essa referência era muito complicado era muito complicado e é bom estas parcerias não é? entre São Tomé e Cabo Verde e não só Tomé e Cabo Verde Casa de Angola e bom estive no Mourinho na Casa de Angola portanto nós queremos antes de ir à parte cultural nós temos uma preocupação de trazer um novo estatuto ao dirigente associativo e discutir sem tabus uma nova política para a associação para a associação digamos aquele poder de proximidade é uma ferramenta muito útil onde e consegue chegar ao cidadão comum onde partilham-se os mesmos problemas os mesmos sonhos os mesmos anseios e evolui evolui a exigência que se fazia com o dirigente associativo com uma associação nos anos 60 a base de voluntariado está a nascer pessoas disponíveis é uma exigência totalmente diferente e hoje estamos num patamar de competitividade repara nós hoje vamos candidatar em qualquer projeto europeu vamos em pé de igualdade com uma Câmara Municipal com grandes escritórios e gabinetes que fazem gestão permanente de projetos que têm quadros qualificados quer dizer estamos perante uma desigualdade gritante é preciso ver isso quem defende e há instituições públicas organizações governamentais que defendem quer dizer a boa vontade a solidariedade e o ato voluntário do movimento associativo não compagina com a competitividade porque você pode ter as portas abertas com voluntariado é complicado fazer exigência você que vai candidatar com gabinetes e com câmaras municipais que têm quadros outra estrutura mas é o que está a acontecer ou nós ou nós sentemos e discutimos essa 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 realidade nos termos de trazer para a praça pública a discussão de da profissionalização do movimento associativo trazer quadros competentes para o movimento associativo em part time uma hora por dia duas horas por dia mas e abrir essa essa discussão a cultura muito rapidamente a cultura sempre parede pobre digamos todas as sociedades mas a cultura pode-se transformar claramente em bens vendáveis em produtos vendáveis e colocar em termos competitivos no mercado internacional hoje a procura pela cultura pelos roteiros turísticos e eu acho que nós temos que ter a imaginação e criar acima de tudo e oportunidades e alternativas e trazer sempre a cultura como é o nosso caso e temos um grande e promotor da cultura na sessão cabo-verdiana portanto nós fazemos o impossível para manter a porta aberta durante oito horas por dia ter eventos de grande relevância para a classe elite cabo-verdiana para a nossa comunidade porque nós vemos a comunidade como um todo como um todo agora só para combinar não se esqueça que a cultura é a alma e a identidade de um povo e o povo cabo-verdiano canta a sua cultura divulga a sua cultura através da música hoje cabo-verde vas a China em qualquer lado e falas de cabo-verde ninguém sabe onde é diz é terra da cesárea da morna e portanto já sabem onde é e mais o povo cabo-verdeano tem na sua essência já a sua cultura porque cabo-verdeanos basta encontrarem-se em qualquer lado começam a falar em crioulo e às vezes é estranho não é estranho é bonito em vez um duas pessoas a falarem e aparece um um branco e começa a falar crioulo e que nunca saiu de Portugal exatamente portanto a identidade de um povo é a sua cultura e quem não amar quem não gostar da sua cultura também não tem identidade e para nós divulgar essa identidade cabo-verdeana é divulgar a cultura cabo-verdeana na sua génese global não só na música na gastronomia mas em todas as áreas em todas as áreas da cultura ficamos com este bocadinho da Associação Cabo-verdeana oportunidade para convidar-vos a si e a sua equipa a visitar-nos a beber também um pouco da cultura cabo-verdeana com certeza já o fiz e certamente continuarei a fazer que é um gosto é um prazer muito obrigada por terem vindo muito obrigada pelo trabalho que fazem não só pela comunidade cabo-verdeana mas um pouco pela comunidade africana no geral aqui em Portugal os bons exemplos são para ser seguidos e de facto a nossa cultura é a nossa identidade e têm que voltar cá para falarmos um pouco mais sobre estas questões muito obrigada e até uma próxima oportunidade em todas as nossas emissões deixamos dicas que deve colocar na sua agenda hoje que falamos de cabo-verde temos também algumas sugestões para si Benguela tem tal como outras províncias de Angola belíssimas praias com excelentes condições para relaxar tomar bons banhos ou para desportos náuticos experimente visitá-las visite também a exposição de pintura de Dino de Santiago no Nho Eugênio Livraria não perca não deixe também de visitar o Museu Etnográfico da Praia onde encontramos uma exposição de peças centenárias utensílios de moagem e se estaria transformação do leite cabaças panaria e muito muito mais A emissão fica por aqui recomendo como já é habitual que acompanhe a nossa programação na nossa página de Facebook Já sabe o meu nome é Big Guilty e Nicolás me assiste a STP TV a sua nova televisão e a sua nova televisão e a sua nova televisão